Vou tocar uma aqui, mais uma do Vanderlei, Contra o Tempo. Eu gosto de tocar logo com uma palheta, que fica uma pegada melhor. Mas eu não achei a palheta, vamos na mão mesmo, na unha mesmo. Contra o Tempo. Como Contra o Tempo pra te ver Eu vivo louco por querer você Morro de saudade, a culpa é sua Várias ruas, estradas, desertos, luas Que atravesso em noites nuais Oh, oh, oh Só me levam pra onde está você O vento que toca o meu rosto cega Só o seu calor me leva Oh, oh, oh Numa estrela pra lembrar-se a sua O que sou Onde vou Tudo em vão Tempo de silêncio e solidão O que sou Onde vou Tudo em vão Tempo de silêncio e solidão O mundo gira sempre em seu sentido E tem a cor do seu vestido azul Oh, oh, oh Todo atalho finda em seu sorriso nu Na madrugada uma balada sou O som assim meio que rock'n'roll Oh, oh, oh Só me serve pra lembrar você Qualquer canção que eu faça tem sua cara E uma rica joia rara Oh, oh, oh Tempestade louca no Sahara O que sou Onde vou Tudo em vão Tempo de silêncio e solidão O que sou Onde vou Tudo em vão Depende louca no Sahara Onde vou